Alexandre Navarro é piloto experiente e conhece bem a pista do Autódromo de Goiânia. A diferença é que ele antes pilotava carros, como os da categoria Mercedes, e agora vai fazer a primeira corrida ao volante de um caminhão. É um carro que tem muito torque, então a velocidade de 0 a 100 é muito rápida. Então essa performance exige mais do piloto e uma adequação melhor. Agora o Alexandre me convidou para ver como é ali o caminhão que ele agora estreia no domingo, ele estreia na Copa Truck. E Alexandre, você falou que saiu da Mercedes e veio para uma outra Mercedes, mas é só a marca, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, um tem 500 quilos, outro 5 toneladas, um tem 250 cavalos, um tem 1.200 cavalos. Você falou que a questão da marcha, do câmbio, como é que é? Muda tudo. O outro era um carro semiautomático, você trocava com borboletas, e aqui não, você tem o câmbio para trocar. É braço. É braço, é braço. Tem força. O pessoal daqui é fera. Vamos lá para você me mostrar. Vamos brincar de ser piloto. Vamos ver se eu consigo subir, né? E tem mais um banco aqui que eu coloco para o pessoal dar uma voltinha, mas essa é a emoção que você tem. Onde que é a partida dele? Aqui, vou dar a partida. Você quer virar a chave, você? Vamos lá, André. Vamos lá, André. Isso, vai. Pode acelerar? O caminhão pode chegar a 230 quilômetros nas retas e exige ainda mais habilidade dos pilotos por causa do peso. É o que explica Beto Monteiro, um dos favoritos da prova de domingo. Um carro andar 230, ele aceita muito mais andar 230, porque tem carros que são feitos para andar 230. Então, o caminhão não é feito para isso. Então, proporcionalmente, talvez fosse você andar num carro a 500 por hora. No primeiro dia de treinos da Copa Truck, fãs da velocidade aproveitaram para visitar os boxes e tirar fotos. De pai para filho, né? Essa visitação de autódromo. Desde criança eu venho aqui e trago eles agora também. É uma adrenalina muito grande, né? O coração dispara mesmo, não tem jeito. É bacana. No domingo, o Autódromo de Goiânia recebe a final da Copa Centro-Oeste. E daqui devem sair os três classificados para a grande final em Curitiba no mês de dezembro. A região de Goiânia é muito importante para os patrocinadores da Copa Truck. E também a gente não pode esquecer que o povo de Goiânia é apaixonado por automobilismo. Então, é bom, parece. Então, é sempre um grande prazer fazer um espetáculo para eles aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí